Fala galera, a gente pula na área e bem-vindo a mais um episódio do Segredo do Arco-íris aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. E eu estou com um nerd aqui, se apresenta aí, nerd. E fala galera, beleza com vocês? Espero que sim. E beleza, como vocês perceberam, a gente está com uma série meio louca aqui para a gente completar. Que isso? Foi. Eu pensei que tinha outro Creeper aqui, que a gente ia começar a gravar, entrou um Creeper e explodiu aqui. O Creeper dá em mim. O quê? Nada. Estou louco, meu irmão. Mas, resumindo, o Creeper não explodiu nada porque está com aquela paradinha lá que explosões não afetam os itens. É isso aí, então... É uma grande vantagem. É, muito. Vamos fechar isso aqui, né, nerd? Porque esse plano a gente vai receber outra visita inesperada. Mas eu acabei de abrir. Vou atrapalhar a galera aqui. É para quem não sabe, eu e o nerd, a gente está em parceria aqui. No final do primeiro episódio, ele apareceu invadindo o meu vídeo, né, nerd? Oi, eu sou um cara bonito, sexy, óculos 3D, sem ser vulgar. E não tem olho nem boca. Ah. Zoeiro, volta aí. Mas então, daí a gente está fazendo a parceria e tudo mais e... Fizemos um vídeo para o canal dele, onde a gente também já catou coisa pra caramba. Muita coisa. E eu não sei se no vídeo mostra a gente vindo pra cá ou se a gente já começou aqui. A gente já começou por aqui, né? Sim, acho que na segunda parte a gente já começou por aqui. Ah, mas resumindo. Passa no canal dele, confere lá. Eu vou deixar na descrição o vídeo. É como se fosse, tipo, uma parte no meu canal e outra parte no canal dele. Porque a gente está de parceria, então, o que vocês vão ver no meu canal e eu fazendo aqui, você vai ver no canal dele. É, tipo, para o outro lado, eles ficaram falando, ah, não sei o que, fizeram offline, então a gente já está nessas de parceria. É. E isso aqui foi o que a gente fez no canal, no vídeo do nerd. Vamos, não vou até o final, porque daí qualquer coisa que vocês veem no vídeo lá, está de boa. É pior, né? Muito grande isso aqui. É, muito gigante isso. E quando a gente terminou o vídeo dele, a gente resolveu cavar aqui do lado da fornalha. Tipo, ele foi naquele lado e esse lado aqui. Eu vou até quebrar aqui, porque a gente colocou o cogemóvel para cá. Sim, e está muito grande isso aqui. Sim, e eu vim cavando aqui. Todos os pontos aqui de início a gente achou diamante. Acho que está no final do vídeo do nerd. Pior, a gente achou muito diamante, meu. Vamos estar na cagada. Aqui eu vou andar até o final, porque não é tão longe. Eu morri ali na frente, não ia falar isso, mas... Se tu não falasse, eu ia falar. Nossa, que amigo. Eu sou um carinha negaço. Bacana. Tu mora logo ali. Tu mora logo ali. Eu fiquei preso nessa pedra bugada aqui. Tu não vai querer um real, né? Um dólar. Não, meu cara, obrigado. Até. Então, a gente achou diamante para caramba aqui. Tipo, a gente começa com dois blocos de diamante, então eu já estou com um bloco e seis diamante. Quer dizer que dá quinze diamantes. Além do que a gente começa. Sei lá, deu um eco. Você escutou também? Sim. Eu, hein? Deu um eco na caverna. Tá porra. Eu morri aqui, ó. Eu vim fazendo jogando pedra aqui e... Cai na lava. Resumindo. Não, tipo, a melhor coisa que pode acontecer é tu estar botando pedra e cai na lava. Tem ferro aqui. Não sei o que eu estou pegando, mas... É, não precisa mais ferro. A gente já está ostentando. Mentira, a gente não está ostentando, não. Não, mas para ter ideia, nessa vinda até aqui, que eu pensei ia ser chato eu estar gravando e eu minerando. Por isso que eu resolvi minerar antes de começar a gravar. E só nisso a gente já conseguiu. Eu consegui fechar já o bloco de esmeralda. O nerd já está quase fechando o dele. Achamos uma dungeon ali na frente, onde eu consegui essa cela de cavalo. Sela de cavalo? Não, é armadura de cavalo. Deixa eu ver. O nerd conseguiu o redstone pra caramba, compartilhou comigo e a gente... Nós dois já fechamos aqui. Já fechamos a redstone? Bom, carvão nem se compara, né? Carvão está fácil de achar, é de boa. Sim, está de boa. E pelo menos daqui a pouco a gente vai ter que achar o obsidia também. Mas eles vão deixar mais para o final, né? Porque a gente tem que estar pelo menos com o picareta de diamante. E está ligado que a gente vai precisar ir para o nether também, né? O que tem que pegar no caso do nether? Eu não lembro quais são os blocos. No nether a gente vai ter que pegar quartzo e... Glowstone. Ah, tem um quartzo, né? Tudo bem. Buguei. Só não cai. Ah, eu vou colocar a pedra aqui nesse caminho, velho. Ele vai deixar o caminho retinho. É. Eu nem sei se a gente vai usar mais esse caminho aqui. Sabe de nada, inocente. Aqui agora a ideia é cavar para os outros lados. Deu sorte, mano. A gente cavou a gente e achou diamante aqui já. Cadê você? Ah, está do outro lado. Estou do outro lado. Sim, a gente acabou achando muito rápido. Sim, foi pertinho da fornalha aqui. Vai pegar as coisas na fornalha? Ah, tem ferro. Para mim você estava andando através da parede. Não, e tipo, outra sorte que a gente teve bastante foi quando a gente estava cavando aqui nessa alheazinha. A gente, tipo, ia resolver dar uma cavada aqui para trás e achou mais ou menos em cinco minutos, achou diamante. Cinco minutos? Não deu nenhum minuto. Estava ali na frente onde está aquelas pedras ali. Sim, está aquele lugarzinho ali. Foi só tu cavar e já achou diamante. Aí eu acabei mais um pouco e achei diamante. É, daí eu achei diamante lá dele. A gente está ostentando aqui. A gente deu muita sensação. Então, o objetivo desse episódio que eu estava conversando com o Nerd é a gente precisa fazer a nossa casa. Então, como a gente já está muito aqui nessa caverna, eu vou deixar as coisas aqui para a gente pegar depois. Eu vou levar só as pedras e madeiras. Eu vou levar bastante pedra também. Que vai ser útil. Ih, eu não consigo mais levar pedra. Sério? Você pega aí o restante? Olha, eu estou com o inventário cheio de pedra, pessoalmente. Vai ser bem difícil eu conseguir pegar isso. Hum, deixa eu ver. Calma aí. Eu vou deixar um carvão que tem aqui e vou pegar o restante em pedra. Hum, quase sempre. Tá, o orc band, o orc band. A gente faz lá. Vai ter madeira ali em cima. O ouro. O ouro a gente teria que levar, né? Não, a gente pega depois. A gente vai voltar aqui. Ah, a gente vai voltar? Então, beleza. Sim. A gente só vai mesmo arrumar a casa. Sair daqui e ver onde é a saída mais de boa para a gente. Tá, estou sendo zumbi. Cuidado. Tudo bem, tem um zumbi atrás. Caraca, velho. Eu estou com medo por causa da lava e jogar a gente na lava. Sim, sim. Os zumbis geralmente jogam muito a pressão na lava. Até a daninha joga se deixar, né? É. Vamos aqui por trás, ó. Não, tipo, a parte mais legal foi eu ir morrendo para rato. Morrendo para quem? Ah, verdade. Quer dizer, a gente não morreu, mas a gente tomou dano para caramba para os ratinhos lá. É, morrendo para os ratinhos. Não tem saída. Rapaz! Que que é isso? Quem entendeu a piada do ratinho vai entender o que eu falei, hein? Meu Deus, velho. Alam Creep. Alam Creep. É, eu vi isso. Ah, galera. Vamos ter aquele Creeper lá antes. Eu ia fazer um corte aqui até a gente achar uma saída aqui, mas... É difícil o negócio. Sou muito arqueiro. Acertou ele? Por cima de ti, acertei ele. Caraca. Morreu. E aí, eu ostentei? Ostentei? Você matou ele? Não. Eu dei uma espadada, ele... Sei lá. Do nada. É que ele tinha acertado a flecha ontem. Morreu estranho, sério. Depois você vai ver no vídeo. Ok, então. Ele morreu. Vamos seguindo aqui. É, ele morreu. E morreu. E não tinha pão no céu. Não tinha? Como assim não tem pão no céu? Como assim? Tá falando sério? Não, lá tem sim, mano. Ah, tá. Obrigado pelo estragamento. Tem até uma padaria com o nome lá. Padaria do céu. É, mais ou menos. Acho que é esse o nome. Tá, vamos indo aqui. Aqui, aqui, jaz os pão que venderam no céu. Não tem pão lá. A gente passou por aqui, já, eu acho. As pessoas... Os players que morrem no Minecraft vão pro céu? Não, eles revivem. Ah, tá. No céu não tem respawn? Não, isso funciona até. Uma sacanagem, isso. Sacanagem é feio. Eu quero ir embora. É, então. Eita, caí. Sério? Sério. Consegue subir? Não. Usa pedra. É. Oi. Oi, tudo bem? Maltinha, montinha, montinha, montinha. Tá, vamos, ó lá. Ok, toda noite, então, tipo, tem que sair de qualquer moto. Fala. Não, eu sei, mas... Se tiver mó pra caramba, eu vou voltar pro buraco. Fala. Cara, teu ping tá muito baixo. Sério? Tá um ponto só. Ah, normal, meu ping, a minha internet é um lixo. Ó. Aqui, ó. Já era, a gente vai fazer aqui. No meio dessas árvores. Vamos botar meio... Claro. Como assim? Aqui, então. Aqui, ó. Aqui onde? Deixa eu ver, eu perdi você. Vê no meio aqui. Viu? Tá tão difícil que é tão desperdício de mim. Nossa, ficou noite agora, você acredita? Ló. Aqui, ó. Aqui? É. Você não acha melhor a gente um pouquinho mais... Tipo assim, vamos arrancar essa terra daqui e fazer aqui? Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem um espacinho já. Olha o tamanho dessas árvores aqui na frente. Mas olha só, se alguém passar por aqui, não vem direito ali, ó. Aqui fica meio mais claro. Ah, olha aqui, nerd. Qual é a que? Olha aí. Olha aí. O que é? Olha o tamanho dessas árvores. Uou. Então é isso, galera. Fechou? A gente vai fazer a nossa casa aqui em algum desses lugares. E acho que a construção vamos estar fazendo em off, pra não ficar perdendo muito tempo. Sim, tá. E o próximo vídeo vai ser no canal do nerd. Ou não tem, né? Depende de como é que tiver um dia, como é que depende de um metro. É, é verdade. Depende muito bem como é que a gente tá com o tempo disponível. Sim, também. Não, legal que eu não marquei onde que a gente saiu, mas eu acho que eu sei onde é que é. Então, beleza. Fechou aqui. Vamos voltar pra nossa base lá pra catar os itens e voltar de vez pra cá. Beleza, então. É, a gente encerra lá na base. Nossa, armou essa escadinha aqui, velho. Então, galera, é isso aí. Eu fui dar um mostrurante que vai ser a casa. E vamos estar construindo em off. E no próximo episódio a gente vai voltar com a casa pronta. E eu acho que no canal do nerd. Ou aqui mesmo. Logo, logo a gente vai descobrir isso. Então, eu acho que é só. Tipo, se alguém tiver alguma dica, opinião, sugestão, crítico ou algo do tipo, coloca aí na descrição. Na descrição, na descrição, não. Nos comentários, eu sempre falo descrição. Eu também tenho esse costume. É, é horrível. E o canal de todos os participantes dessa série, inclusive do nerd, que ele tá participando, que eu saiba... Que eu saiba, né? Que eu saiba, né? O quê? Hã? Hã? Então, o canal da galera que tá participando dessa série vai ter na descrição. Não esquece de conferir aí. E não esquece de deixar seu like, favorito. Se não for inscrito, se inscreva. E alguma coisa a dizer aí, nerd? É isso aí, seus tetudinhos e tetudões aí. Dá like com essa tetinha aí embaixo. Que essa tetinha bonita aí, favorita. Esse vídeo é para ter divulgação. É isso aí. E falo, galera! É isso aí, galera. Então, vou colocar aqui na frente. Até o próximo dia. Até o próximo episódio. E até o próximo vídeo. E... Partiu! Não dá nem pra pular aqui. Não tem, não. Não dá nem pra pular aqui. Não dá nem pra pular aqui. Tchau, tchau.